Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota fogo de futebol e regatas. Hoje às 10 da manhã o Glorioso faz um treino aberto no estádio Newton Santos para que a torcida se aproxime mais do time e também possa colaborar com quem precisa lá no Rio Grande do Sul. Você pode ir ao estádio Newton Santos levando itens específicos para que o Botafogo então entregue as doações a quem precisa lá no Rio Grande do Sul. Falando em treinamento neste vídeo em mais um conteúdo robusto, vamos entender juntos em qual estágio está o trabalho do técnico Arthur Jorge, como os jogadores do Botafogo estão absorvendo aquilo que é passado pelo treinador. Pois é galera, falando sobre treinamento, absorção por parte dos jogadores, o que o Botafogo vem fazendo. O técnico Arthur Jorge foi contratado pelo acionista majoritário do Botafogo, John Textor, com uma ideia muito clara. Um Botafogo dominante propondo o jogo, tendo posse de bola no campo ofensivo. Em alguns momentos o técnico Arthur Jorge, mesmo tendo chegado a pouco tempo e sem muitos treinamentos, porque o Botafogo estava numa maratona de jogos, conseguiu fazer o time jogar bonito. O Botafogo, sob o comando do Arthur Jorge, neste curto período, já fez golaços. E a tendência é de que o Botafogo evolua com a bola à medida que o tempo for passando. O Arthur Jorge ainda está se adaptando ao glorioso, ao Rio de Janeiro, ao futebol brasileiro e sul-americano. Já entendeu algumas questões importantes também, e por ter entendido algumas questões importantes em alguns jogos, ele deixou de fazer aquilo que é a ideia inicial para que o Botafogo fosse, num primeiro momento, mais competitivo, vencesse e até se classificasse em competições como a Copa do Brasil e a Libertadores. E os jogadores estão buscando fazer tudo aquilo que o treinador pede. Situações que levam mais tempo e outras que podem ser executadas num tempo menor, com uma qualidade maior. Vamos aos fatos, galera. O Arthur Jorge chegou ao Botafogo com uma ideia de 4-4-2, puxando em muitos momentos os pontas para dentro do meio campo, utilizando dois atacantes. Então o Botafogo jogava com dois laterais, dois zagueiros, dois volantes, dois meias. Por exemplo, o Luiz Henrique vinha da direita para dentro, o Jefinho da esquerda para dentro, funcionando como dois meias e dois atacantes. Um mais fixo e um mais móvel. Aquele 4-4-2 lembrando a década de 90. Então jogadores como o próprio Luiz Henrique, o Jefinho, vez ou outra o Savarino, tinham que se adaptar ao modelo. Isso leva tempo. A cobertura dos laterais, neste caso, muitas vezes é feita pelos volantes. Para que haja todo o entendimento, para que funcione muito bem o time assim, leva tempo. Mesmo assim, o Arthur Jorge conseguiu fazer os jogadores entenderem, teve dinâmica e o Botafogo fez gols. Contra o Universitário, 0x0 no primeiro tempo, aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos, o Botafogo empatava uma partida difícil. No segundo tempo, o Botafogo rodou a bola, o Luiz Henrique estava por dentro, o Savarino também, dois atacantes, Júnior Santos e Eduardo. Então o Botafogo conseguiu fazer um gol após um passo do Alexander Barbosa para o Luiz Henrique, que estava no posicionamento de um meia por dentro. O Luiz Henrique deu o passo para um dos atacantes, que segurou bem o zagueiro. Bola para o Júnior Santos, que se virou pelo lado esquerdo, cruzamento por baixo. O Eduardo entrou e fez 1x0 para o Fogão. Depois fizemos mais dois gols e a partida terminou 3x1 para o Glorioso. O Tiquinho Soares saiu logo no início machucado. Então, com 4x4-2 tradicional, lá dos anos 90, o Botafogo conseguiu fazer gol, conseguiu incomodar adversários. Só que demoraria muito mais tempo para que todo mundo entendesse o tempo inteiro como fazer isso contra qualquer rival. Então, o Arthur Jorge também jogou em 4x3-3 com o Botafogo. Contra o Flamengo, o Botafogo jogou no 4x3-3. Contra o Universitário do Peru, jogo da classificação com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Libertadores, o Botafogo jogou no 4x3-3. Mostrei aqui o posicionamento do Tietê. Botafogo, dois laterais, dois zagueiros, dois volantes, um meia mais adiantado, um ponta pelo lado direito, centroavante, um ponta pelo lado esquerdo. E venceu, e se classificou para a fase seguinte da competição internacional. Contra o Vitória, 4x4-2 tradicional? Não. 4x4-2 atual, duas linhas de quatro, dois homens lá na frente, dois laterais, dois zagueiros. Luiz Henrique aberto pela direita, Marlon Freitas e Danilo Barbosa por dentro. Tietê aberto pela esquerda, como um extremo por aquele lado. Mais à frente, Savarino e Júnior Santos. E dentro dessa estratégia do 4x4-2 que tem mais a ver com o futebol atual, o técnico Arthur Jorge fez com que o time soubesse a hora de marcar lá na frente e soubesse a hora de esperar o Vitória. Num primeiro momento, o Botafogo foi bastante pressionado pela equipe baiana, se segurou bem, começou a ganhar campo, começou a tocar a bola. Fez jogada de transição com a bola saindo lá dos pés do John. Posso citar aqui o John passando pelo Bastos, Danilo Barbosa, Savarino. Ali o Botafogo já tinha variado, estava em 4x2-3-1, com o Savarino como um meia central. Então o Botafogo tinha dois laterais, dois zagueiros, Marlon, Danilo, Savarino. De um lado o Luiz Henrique e do outro o Tietê, Júnior Santos mais adiantado. E aí o Savarino conseguiu construir por dentro, deu um passo para a direita para o Damien Soares. O Damien cruzou por baixo para trás, Tietê fez o corta-luz. Luiz Henrique poderia ter feito o gol, acabou não fazendo. Depois, novamente, em 4x4-2, marcando no campo do adversário. Com o Luiz Henrique lá pela direita, Marlon e Danilo contribuindo na marcação no campo ofensivo. Tietê pela esquerda, Savarino e Júnior Santos mais adiantados. O Botafogo marcando em 4x4-2 dentro do campo da vitória. O Glorioso conseguiu ficar com a bola, que chegou ao Marlon após passe de Tietê. Cuiabano passou, cruzou por baixo e o Luiz Henrique fez o primeiro gol do fogão. Então o Botafogo fez 4x4-2 lá no início com o Arthur Jorge. E deve voltar a fazer em outros momentos um 4x4-2 tradicional, com quadrado no meio campo. Fez o 4x4-2, marcando em duas linhas de quatro, roubando a bola no campo ofensivo e fazendo gol no Vitória. E no segundo tempo, o Vitória pressionava novamente no início, aos 16 minutos, perto ali dos 17 já. O Botafogo marcava em 4x4-2, só que na linha baixa. Se no primeiro tempo fez o gol na linha alta, no segundo marcava na linha baixa, porque o Vitória tentava as ações ofensivas. Tinha que virar o jogo para ir para os pênaltis. O Botafogo com oito jogadores no campo de defesa. E apenas Savarino e Júnior Santos adiantados, esperando o momento certo. O Cuiabano, já mostrei aqui no canal, Fabiano Bandeira, deu um bote pelo lado esquerdo. O Tietê já fazia a cobertura como um extremo pela esquerda. O Cuiabano roubou a bola, fez o lançamento. Savarino e Júnior Santos se organizaram lá na frente. Bolão do venezuelano, belíssimo gol do Jacaré, do raio alvinegro. Então o Botafogo em 4x4-2, marcou em linha baixa, fez gol. Marcou em linha alta, fez gol. No 4x3-3, lá no Peru, conseguiu ganhar o jogo. 1x0, conseguiu jogar em 4x4-2, com quadrado no meio, tendo um pouco mais de dificuldade. Isso deve aparecer mais à frente novamente. Não creio que o Arthur Jorge vai abrir mão completamente do estilo de jogo que ele gosta também. Então em alguns momentos poderemos ter pontas trabalhando por dentro, como o Meias e o Botafogo evoluindo também nesse sentido. Mas é claro, galera, que isso é formatação para momento de jogo. Não é sempre que vai acontecer. Em algumas partidas, o Botafogo vai ser dominante, vai ficar com a bola, e essa estrutura muda. Eu dizia, antes do jogo contra a LDU aqui no Rio de Janeiro, que o Botafogo poderia atacar em 3x2-5, porque jogando no Newton Santos, conhecendo o gramado, a equipe se entrosando cada vez mais, um Botafogo dominante vai fazer uma saída de 3, vai ter no máximo 3 homens ali na última linha e já na altura do meio campo. Então vai se organizar em 3x2-5, 3x3-4, e contra a LDU eu falava antes do jogo. O Botafogo pode ter o Damien Soares subindo pelo lado direito, com o Luiz Henrique, Júnior Santos, Savarino, Jefinho, preenchendo a área, cruzamento por ali, e gol do Botafogo, para que a gente tenha tranquilidade. Sabe o que aconteceu? O Botafogo ficou com a bola no campo ofensivo, o Luiz Henrique progrediu com a pelota pelo lado direito, o Damien Soares também passou por ali, chamando a atenção da marcação, e o Botafogo ainda tinha Jefinho, Júnior Santos, Savarino, e o Hugo entrando pelo lado esquerdo, cruzamento do Luiz Henrique de direita, e o Hugo fazendo o gol, com o Botafogo preenchendo bastante a zona ofensiva. Tudo isso os jogadores estão absorvendo diariamente nos treinamentos, e principalmente nas conversas com o técnico Arthur Jorge, porque o Botafogo não teve tantas sessões de treinamentos assim, desde a chegada do treinador português, e o Botafogo rodando o elenco. Muitos desfalques na última partida contra o Vitória, no primeiro jogo contra eles na Copa do Brasil no Rio de Janeiro, um time mesclado, e mesmo assim o Fogão consegue vencer e executar ações fundamentais para evolução em termos de desempenho e também de resultado. A boa notícia é, estamos longe do teto. O Botafogo pode e deve evoluir muito, galera. Vão chegar reforços. Tem o Alain para chegar na segunda janela, para impactar no meio campo alvinegro, tem o Igor Jesus para impactar na zona ofensiva do Botafogo, e o Glorioso está no mercado observando outros jogadores para outras posições. Poderá contratar sim na segunda janela do futebol brasileiro em 2024. E a sequência do trabalho também. O Botafogo ainda tem muito a melhorar com a bola no pé, sabendo se organizar fora de casa também para ser dominante. O Botafogo pode utilizar mais o potencial de alguns jogadores. Alguns jogadores individualmente podem crescer muito ainda. Caso do Luiz Henrique, que vem decidindo jogos, mas está longe daquilo que pode fazer. Então o Botafogo tem muito a melhorar. E essa notícia é ótima. Pessoal, falando sobre o treinamento de hoje, eu comentei bastante aqui sobre o trabalho do Arthur Jorge, absorção por parte dos jogadores. Mas hoje é dia de colaboração, contribuição com quem precisa no Rio Grande do Sul, e também de estar com a família no Newton Santos, curtir o Botafogo, curtir a nossa casa. Não vai ser um treino, creio eu, para que possamos entender o que faz o Arthur Jorge no dia a dia. Toda a metodologia do Arthur Jorge. Não creio que ele vá passar isso hoje para todo mundo que vai acompanhar. Porque tem a galera no estádio, tem a Botafogo TV, e o futebol hoje é muito dinâmico. Muita gente pode ver o que faz o Arthur Jorge. Então eu creio que até ontem o Botafogo possa ter treinado, e treinado bem, pensando no jogo da terça-feira contra o Júnior Barranquilla, valendo a liderança do Grupo D da Libertadores, o Botafogo podendo ter mais uma sessão de treinamento ainda com assimilação. Mas hoje, creio naquele treino, não vou chamar de migué, mas naquele treino mais suave, sem dar muitas dicas sobre titulares e reservas, nada disso. Acredito no Botafogo, então, hoje fazendo treinamento. Mais tranquilo, sem mostrar a metodologia de trabalho completa, pelo menos, do técnico Arthur Jorge. Beleza? Vá ao estádio Newton Santos, se puder, quem é de fora acompanhe na Botafogo TV ao vivo. Olha, galera, os portões da Leste Inferior serão abertos às nove da manhã. E você poderá fazer a sua doação. Você poderá levar para o estádio Newton Santos água mineral exclusivamente. Packs ou caixas fechadas, material de limpeza, produtos de higiene pessoal, itens de cama, mesa e banho, ração para animais. Pessoal, o seguinte, estamos chegando a tão sonhada marca dos 50 mil inscritos. Poderemos bater essa marca hoje. Então, se inscreva por aqui. Se for inscrito, traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Já estou pensando nos 60 mil, mas calma, vou comemorar muito os 50 mil inscritos. É importantíssima essa marca para o canal Fabiano Bandeira, que está aqui batalhando há alguns anos diariamente, falando muito a respeito do nosso Glorioso, o gigante Alvinegro. Pois é, pessoal, então like também é muito, muito, muito importante. Deixe aí o seu like e mais, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, podendo ter conteúdo a qualquer momento, esteja com o sininho ativado. E amanhã, segunda-feira, às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo. Aquela live especial. Estamos muito juntos. Saudações Alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Tchau, tchau.